salve salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mano e no vídeo de hoje rapaziada a gente vai estar dando uma olhada mano no vídeo aí que soltaram é comparando mais ou menos outros mobras da league of legends wildwift mano primeiro a gente vai começar pelo mobile legends eu sei que não é muito o foco do nosso canal mas é um moba também que muita gente joga então a gente vai focar nele depois se vocês quiserem eu trago comparando outros mobis que tem aí no cenário com o nosso famoso loll e pode ser que chegue em breve rapaziada mas é isso mano se você gosta desse tipo de vídeo rapaziada deixe seu like mano se inscreva aqui no canal e vamos que vamos conferir mais essa novidade aí mano primeiramente rapaziada eu não sei o nome dos campeões do mobile legend mano então fora de cogitação vou falar de loll as vezes o modelo da skin também e tal mas só de vocês olharem já dá pra vocês terem uma noçãozinha aí do do que que é do que o campeão faz ou de quem que ele tá querendo imitar ou parecer né mano então vamos que vamos vou diminuir um pouco a velocidade do vídeo entendeu pra gente ver um pouco em câmera lenta primeiro a gente vai começar com a jinx mano do mobile leds eu não sei o nome da pessoa da campeã mas a jinx é uma campeã muito querida dentro do league of legends né mano se você joga league of legends nunca jogou de jinx é meio que tipo você tá jogando o jogo errado né mano porque é o mais esse muito forte tem um combo muito legal de se lidar assim se vocês quiserem eu trago um vídeo também falando um pouco das habilidades dela mesmo sabendo que não vai ser a mesma às vezes a mesma coisa para o loll mobile só para vocês terem uma noção mas a jinx é uma campeã que tem um kit muito sinistro mano vamos vamos prosseguir o próximo queridinho é o garen mano solta é o garen que é o cara do tutorial né às vezes você é o primeiro campeão que você ganha dentro do loll então todo mundo já jogou de garen na vida né mano agora mostrando alistar é um suporte do outro lado mostra um outro guerreiro mano se você joga mobile leds você sabe o nome desses campeões que estão aparecendo digita aqui no comentário porque eu não faço a mínima idéia tá ligado então tipo eu sou meio eu conheço metade da tela pra lá tá ligado metade da tela pra lá e eu não faço a mínima idéia se você conhece mano deixa nos comentários também o nome de algum desses heróis aí para nos ajudar só que a gente vê aqui o alistar e ver esse outro touro que faz parte do mobile leds que obviamente está bem na cara que lembra muito os dois a próxima campeã eu adoro muito né o próximo campeão na real e é o twister fade mano o twister fade que é uma incognita porque muita gente faz ele ad faz ele ap no league of legends e pc que eu costumo fazer mais é mágico né mais ap porém ele varia muito mano e a pessoa que sabe jogar ela tem um combo muito sinistro com ele mano eu não sei se esse campeão aqui do mobile leds que está aparecendo também tem isso né de fazer a p e a d mas né no league of legends o twister fade ele varia muito assim dá muito certo essa questão mano vamos prosseguir aqui a próxima campeã mano é o ícone do de todos os mobas a gente sabe que todo moba tem que ter alguém para simular a haste do lol agora a gente vê a oriana mano que também é mano a oriana é roubada mano ela tem uma mecânica digamos que fácil a oriana tem uma mecânica digamos que fácil e tipo ela põe muita pressão na lane ela tem um controle muito bom então você consegue jogar na mid lane com ela ali mano você consegue dominar bastante o jogo numa team fight digamos assim a mais que ela tem um combo da bolinha que você pode jogar no aliado e o tá aí mano são inúmeras possibilidades rapaziada agora vai mostrar a fiora tem a mecânica um pouco mais difícil mas tipo se você encontrá-la dentro do game você toma com certeza não tem como mano encontrar uma senhora dentro do game é muito difícil de pegar um bicho desse tá ligado ela tem um combo tem um escape tem uma mobilidade muito grande aqui mostra uma outra campeã do lado de cá né que óbvio mano parece muito até o sapatinho ali ó de esgrima ó é igual ela carrega uma rosa é tipo assim é da hora a os outros mobras trazerem essas menções pro league of legends pra vocês verem que tipo o pioneiro ele está sempre deixando exemplo né bom que dessa vez a vim o nosso famoso alginho clamo mais uma vez para você chegar mas é bem interessante essa questão dele trazerem os campeões fazendo essas menções e lembrando algumas mecânicas vamos proceder próximo é o fio essa simplesmente eu achei que não tem nada a ver tá legal nem o fio com esse maluco eu achei que não tinha nada a ver mas enfim sim é excelente mano mas se vê esse parece um pouco apesar da objeto cortante que eles usam ser diferente e tudo mais lembra um pouco a m com esse bichinho aí eu ligava ela para quem conhece logo agora acho que vai muito pelo meu pensamento eu ligava mais ela o guinar ou nar né que não falo g o nar do que com a n mas é o cara do vídeo ligou e tal a gente aceita né mano mas eu ligava ela mais com o nar essa é a famosa shivana sim acho que tem um é parecido sim agora a jinx mas dessa vez comparando ela na versão tradicional com outra campeã essa primeira jeans que vocês viram foi com a skin né do dia dos namorados se eu não me engano e essa é a skin ela é sem skin ela normal essa é a jinx original e essa é a laila essa eu conheço porque eu já fiz tutorial do mobile legend então eu conheço essa é a laila mano parece bastante parece bastante mesmo você vê o cabelo a arma nasa não preciso falar essa eu também não o jax a temática sim mas é um panda e o jax é um cara muito louco mas a temática da skin também parece bastante mano agora mostra o mal fight na versão mecânica nessa skin mecânico mas que mete mal fight mais esse maluco não sei quem é mas pelo fato da skin ser robótica as duas parece sim as habilidades eu não sei não faço ideia essa com certeza que a vai olha é muito igual essa que é idêntica mano essa é idêntica essa não tem como idêntica 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 super periferí periferí tem a nome também sem ter o que dizer é bem parecido muito foda mano mano esse game para não tem o que dizer traga eu não tenho que dizer rapaziada não tenho que dizer mas eu simplesmente não tenho que dizer mano não tenho que dizer é muito como eu disse é muito sinistro essa questão das dimensões e a cada vez que eu vejo esse trailer do league of legends mano o hype ele triplica tá ligado muita gente falando abaixo hype acalma o hype só que é algo difícil é algo incontrolável porque quem sempre acompanha esse jogo e ver que ele tá saindo a versão mobile mano é loucura tá ligado mas esse foi o vídeo de hoje rapaziada espero que você aí do outro lado da telinha tenha gostado mano juntos nós estamos esperando o league of legends wide rift mano e se você quer saber mais novidades se inscreva aqui no canal deixe seu like que sempre que sair qualquer fiapinho de notícia a gente traz para você da melhor forma né rapaziada ó vai passar aqui alguns vídeos sobre o wide rift que você às vezes não viu e é bem importante você acompanhar ficar por dentro dessas novidades eu vou ficando por aqui um grande abraço para você muito obrigado pela sua audiência e eu vejo você no próximo vídeo é nóis E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri